Eles jogaram juntos no Santos e agora se encontram numa situação completamente diferente. Robinho continua jogador, Elano virou treinador, tá metido agora? Muito metido, cuidado! E eles se encontram aqui em Orlando, no Magic Village, pra descansar. Estão dizendo pra mim que foi coincidência e deve ser muito legal também que vocês jogaram juntos em outra condição. Vocês eram solteiros, outra vida, agora tá todo mundo aqui com a família, com os filhos, maratona de parque, porque aqui é pesado, né? É, tem que ter duas férias, né? As férias do trabalho e as férias da Disney. Porque quando você volta... Mas é bom, né? Você vê a alegria da criançada, né? Você participa também, que a Disney é um lugar mágico mesmo, né? Pra que a gente possa também sair um pouco do nosso ambiente. E é muito gratificante, né? Você vê a alegria das crianças e, consequentemente, a gente se diverte junto, pra que a gente possa viver um pouquinho da nossa infância também, que nós conhecemos como criança, né? Robinho 18 anos, eu com 19. Então a gente procura participar o mais possível, ter o máximo de participação dentro desse momento, que é importante pra nós. Aliás, os filhos do Robinho estão aqui, só de olho no café da manhã. Robinho falou, não, só depois da gravação, deixa as crianças comeram. Já pediram pão de queijo, já pegaram tudo aqui, esses daí são fogos. Nossa! E já vem com a bola, né? Sempre com bola. Na Disney ontem com bola, hoje com bola, já acorda assim com bola, enfim... Já tá no sangue, né? O Livre explotando a pressão, ele vive o dia inteiro com bola. Na sua casa, como é que é? A minha é três mulheres. E aí, nada? Eu não quero saber de futebol. Daqui a pouco elas aparecem aqui, acho que elas não querem saber do café que tá aqui ainda. Daqui a pouco a pequena chega aqui, que é a terrorista, né? Do bem, assim, que gosta, daqui a pouco ela chega. Mulherada demora mais pra se trocar, sabe como é isso? Sei bem, sei bem. Eu tenho duas também. Eu tenho quatro mulheres em casa. Ah, Maria, você não manda mais nada lá. Nunca mandei. Nunca. Então assim, daqui a pouco elas chegam aí, tá... Estão se divertindo ali por aí, no condomínio. Agora, Robinho, quando você tá de férias, um jogador tá de férias num período e ainda não sabe pra onde vai e tal, você chega, você fica falando sobre isso, pensando nisso, falando com o seu empresário e tal, ou você relaxa totalmente, curte a família? Como é que é? Olha, nesse momento, Patricio, eu tô bem relaxado mesmo, tô tranquilo, porque futebol, principalmente no Brasil, a gente vive intensamente, né? Então são jogos quarta e domingo, quarta e domingo você tem que tá focado pra jogar, tem que fazer gols, é classificação pra Libertadores, tem que ser campeão. Então eu tô bem tranquilo, bem desligado. Claro que, graças a Deus, me chegaram algumas coisas muito boas, né? De propósito, de renovação, enfim, mas agora eu vou descansar bastante, vou esperar pra lá pro fim das férias pra resolver pra onde eu vou ficar, né? Então acho que sentar com a família, que também é muito importante, né? Saber que eles estão bem e depois ver o que for melhor, né? Aquilo que Deus permitir a gente faz. Claro. E até eu ia falar sobre isso, né? Vocês têm uma vida corrida, tanto como jogador, tanto quanto jogador ou treinador, não importa, né? Nessa área, vocês têm uma correria, vocês não estão em casa nunca, final de semana nem pensar, no meio da semana estão viajando, né? E aí, de repente, vocês estão aqui, num lugar que é feito pra curtir com a família, né? É um momento que vocês têm mesmo de se dedicar a eles, né? Sem dúvida, até porque o ano todo a gente tá grande parte do tempo fora de casa, né? Jogando, concentrando. Então a gente resolveu dar esses dias aí pra negar velho pras crianças, que eles merecem, né? São as pessoas mais importantes das nossas vidas, assim. Pessoas que estão com a gente somente nos momentos difíceis. Então agora a gente tá tranquilo, relaxando com eles. Já dei uma caminhada de uns 30 quilômetros ali na Disney. Eu e o Fernando. Ele achava que era difícil jogar, né? Que era cansativo o treino. Não, as pernas é pra descansar, meu joelho tá doendo. Eu não vou mandar, mas tá tudo bem, eles tão felizes, tá bom. É isso, é isso, né? Com a família, eu particularmente, eu tenho 10 dias aí, né? São esses 10 dias que eu vou passar aqui descansando, né? Eu tô procurando a área desligada, mas é um pouco mais difícil, né? Do meu ponto de vista. Que eu fico à frente de algumas situações. Então já retomando a minha volta pro Brasil, né? Já passando o Natal, eu retorno a Santos, um período ali antes do Ano Novo. Porque tem a preparação dos meninos pra estar em São Paulo, né? E eu mesmo trabalhando profissional, eu não gosto de deixar os meninos da base. Ah, você participa também nisso? Não, eu não sabia. Então eu fico, porque eu tô fazendo bastante essa integração da base. Eu acho que subiram agora esse período comigo de 7 jogos. Já subi acho que 5 ou 6 garotos da base. Esse último jogo eu coloquei pra jogar dois meninos de 16 anos. E tem, eu vi esses meninos crescer, que jogaram. Subiu com o Fabinho, campeão brasileiro com 18 anos de idade. Então a história do Santos, ela é muito rica sobre isso. E eu não gosto, não quero deixar isso pra trás. Eu quero aumentar ainda mais isso aí. Quando que é a apresentação do jogador? A apresentação é 3 de janeiro. Você tem pouquíssimo tempo. Eu tirei esse período mesmo justamente pra poder curtir com a família, que eu acho que é válido, né? Curtir a família, minhas crianças, meus amigos. Aí depois disso eu já retomo o trabalho aí pra que eu possa, no ano que vem, ter um... Porque era preciso conquistar, né? Passei esse ano sem conquistar títulos, né? Você vai, vai longe. Consegui uma classificada pra Libertadores, mas acho que só isso não basta. Acho que a gente vive de títulos e é assim que eu me acostumei dentro da minha vida. É, não tem jeito, né? Como jogador e agora como treinador. Você vai buscar a mesma coisa, né? É bom. E bom, hoje a gente tá aqui, vocês estão achando que eles estão tranquilos e tudo, é porque hoje é a folga da folga, não é isso? É a folga da viagem. É o descanso da folga. Todo dia não dá, né? Hoje eu vou bater nele no futebol hoje. Ah, é? Tem isso, é? Tem ele. Ele tem o pé de quina. O pé dele é assim, ó. Ele fala que eu sou ruim no futebol e que não dá pra pedalar. Ele fala... Divertir no futebol. Legal, meninos. Olha, muito obrigada. Obrigada por vocês terem vindo. Eu tô gostando da casa, tá tudo ótimo. Show de bola esse café da manhã, fenômeno aqui. Eu vou deixar vocês comendo. Pago pela Patrícia. Top, top de top. Magic Village que tá oferecendo aqui pra vocês. Voltem sempre, as portas estão sempre abertas. Vem cá seus bunda mole. Dá um tchau lá na câmera lá. Tchau. Aproveitem muito, Sérgio. É isso aí. Tchau. 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 Tchau.